Olá, bom dia ou boa tarde para as minhas turmas 101 e 102. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, nós teremos aula de arte. É isso mesmo, sei que vocês adoram. Então, peguem aí o caderno de desenho. Vocês vão precisar de uma cola. Vão precisar também de uma canetinha, pode ser de qualquer cor, tá? E vão precisar também de papeizinhos picados, em quadradinhos. Aí vocês podem fazer de revista, jornal, folhas coloridas, o que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, vamos começar? O nome dessa técnica é mão em mosaico. Como que nós vamos fazer isso? Vocês vão pegar o caderno de desenho, vão abrir, vão abrir o caderno de desenho e vão copiar isso aqui em cima na folha, ó. Data 11 de 5 de 2020. E embaixo vocês vão escrever mão em mosaico. Escreveram? Depois que vocês escreverem nesse espaço aqui, em branco, vocês vão colocar a mão de vocês aqui abertinho, com os dedos abertos, e vão pegar a canetinha e vão passar em volta dos dedinhos. Olha aqui, ó, pra gente desenhar a nossa mão. Olha aqui, ó. Passando em volta dos dedinhos e da mão. Olha aqui. Vamos ver como é que ficou? Olha só, ó, que mão legal que ficou aqui. Muito show, né? Agora nós vamos desenfeitar essa mão. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a cola, vão passar dentro da mão toda, mas começa aqui pelos dedos. Tá? Começa aqui por esse dedo, ó. Ó. Passa em a cola. Ó. Começando pelos dedos. Passa nos dedos, assim. Enche bastante de cola. Ó. Tá vendo? Bastante cola. Agora vocês vão colar os papeizinhos picados. Olha aqui. Vão colar, ó. Ó. Tá vendo? Bem juntinho um do outro. Pode até passar um pouquinho, assim, por cima do papelzinho que já tá colado. Ó. Dentro do dedinho. Tá vendo? Ó. Vai colando um juntinho do outro. Olha só como é que tá ficando legal. Tá vendo? E assim vocês vão colando os papeizinhos que vocês cortaram em quadradinhos. Olha que legal que tá ficando. Olha só. E vocês vão continuar colando papeizinhos em toda a mão, tá? Dentro da mão. Aí tem um pronto aqui que a tia já fez pra mostrar pra vocês como vai ficar depois, no final de tudo. Olha que lindo. Olha como é que ficou linda a mão que a tia fez. Ficou bem legal, né? Ficou bem legal, né? Então. Essa aqui é a nossa mão em mosaico. Aí vocês vão fazer aí. Vão continuar fazendo, colando os papeizinhos até ficar todo preenchido assim, igual está aqui. Tá bom? E vão continuar colando os papeizinhos até cobrir toda a mão. Tá bom? Vão fazendo aí. Depois a tia vai querer ver de todo mundo, tá? Depois vocês vão mandando as fotos pra tia ver. Ok? Então é isso, tá? Nossa aula vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova técnica. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.